A CIDADE NO BRASIL 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 O que é o meu amor ? É, p'ra a raza Ela vem diante a minha unha Que foi aquilo de samba Que energia Renacinha Black Foi Eu não vi tudo mais fácil Não vai morrer É, bom, não, não É, bom, não, não É, bom, não A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL